Basicamente, se não tiver a reforma, o país quebra isso. Eu gostaria de falar isso, mas é uma verdade. Não, matemática. É uma verdade, chega um pouco. Você acha que se a Previdência fosse ruim para o povo, eu estaria a favor? Você acha que eu estaria a favor da Previdência? Por que motivo? Mas peraí. Por que o Ratinho e a Luciana Gimenez estão defendendo a reforma da Previdência? Agora, em 2019, a Luciana Gimenez ganha 500 mil reais por mês. O Ratinho, 3 milhões. Eles e outras cinco celebridades igualmente milionárias foram pagos para falar da sua aposentadoria. Só para se ter uma ideia, um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 250 anos para receber o que o Ratinho ganha em um mês. Será que essas pessoas são as mais indicadas para falar do que é melhor para você? O argumento do governo para fazer a reforma da Previdência é que falta dinheiro, certo? Mas olha só quanto o mesmo governo está gastando para te convencer disso. Nessa campanha publicitária, foram 40 milhões de reais. Só para o Ratinho, aquele que ganha 3 milhões por mês, foi pago 268 mil. Um valor que você, ganhando um salário mínimo, levaria 22 anos para conseguir. Você acha que se a Previdência fosse ruim para o povo, eu estaria a favor? Mas fica ainda mais feio, porque o Ratinho deve 76 milhões em impostos para a União. O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar a indenização por dano moral por descumprir normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Rapaz! Um cidadão que já é milionário e ainda abocanha o nosso dinheiro. Também estão na lista Rodrigo Faro, com renda também de 3 milhões de reais, Milton Neves, com salário de 1 milhão e 300 mil, Datena, que ganha 1 milhão, Ana Rickman, com 700 mil, e Renata Alves, a mais humilde, com renda de 100 mil reais por mês. Só para lembrar, a Ana Rickman, por exemplo, é a dona dessa sala aqui. A famosa sala da Ana Rickman. Vou mostrar hoje ela para vocês. Oito. São oito sofás. Temos três poltronas, duas luminárias bem diferentes. Essa peça aqui foi a primeira luminária que eu comprei para a nossa casa. Eu adoro, eu amo essa peça. Parecida com as que a gente tem em casa, né? Mas, além disso, o governo liberou emendas parlamentares para convencer os deputados a votarem a favor da reforma. Só nelas foram gastos outros 4,3 bilhões de reais. Um valor que bancaria a aposentadoria de 18 mil pessoas por 20 anos a um salário mínimo. Isso sem falar que, no ano em que a reforma da Previdência é a prioridade absoluta do governo, o investimento em publicidade nos canais de TV aumentou um monte. O gasto com publicidade no primeiro trimestre de 2019 cresceu 63%. A Record e o SBT são agora os grupos de comunicação que mais recebem verbas publicitárias do governo federal. Coincidência? Afinal, quem você quer ouvir falar sobre a reforma da Previdência? Quem precisa se aposentar, como você, ou quem nunca vai se preocupar com dinheiro?